Bem-vindo ao site Students for Peace! Nessa plataforma social interativa, você poderá conferir trabalhos propostos na coleção Students for Peace, publicados por estudantes de várias partes do Brasil. Além de discutir diferentes assuntos e compartilhar textos, vídeos, áudios e imagens. Ao entrar no site, você pode visualizar em tempo real tudo o que os usuários compartilham. Mas para postar conteúdo e interagir, é preciso estar conectado. O cadastro é simples e deve ser realizado pelo site da Richmond, clicando em Quero me cadastrar. Caso tenha dúvidas, assista ao vídeo Tutorial de cadastro, disponibilizado na página inicial. Concluída esta etapa, você deve inserir o mesmo usuário e senha para se conectar ao site Students for Peace. Vale lembrar que quem já possui uma conta no site da Editora Moderna, Richmond ou Santillana, pode usá-la para acessar o site. Não é necessário fazer um novo cadastro. Uma vez conectado, você já pode começar a postar, curtir e expressar suas opiniões. Para personalizar o seu perfil, escolha um dos avatares disponíveis. Você também pode escolher o idioma da plataforma, selecionando uma das opções que aparecem no topo, português ou inglês. Para publicar na timeline, você deve escrever o texto ou inserir um link na caixa superior. Se você fez um trabalho de áudio, vídeo ou imagem e quer compartilhar com os demais usuários, você pode clicar em um destes três ícones. Esses ícones vão redirecioná-lo para sites que armazenam cada uma dessas mídias. Por exemplo, para postar um podcast feito para um projeto da coleção Students for Peace, crie uma conta em um site especializado, carregue o arquivo e insira o link gerado na caixa de texto. Para postar, é preciso colocar tags, ou seja, palavras-chave da sua publicação. Sem elas, não é possível concluir a postagem. Algumas dessas tags são sugeridas no próprio livro, mas você pode inserir até 20 palavras-chave. Para gerar uma nova tag, dê Enter, Tab ou insira vírgula. Feito isso, basta clicar no botão Postar e pronto! Seu comentário já está na rede. As tags são muito importantes, pois é por meio delas que os usuários podem buscar conteúdos com o mesmo tema. Digite a palavra-chave no campo de busca e a plataforma mostrará todos os posts relacionados a ela. Assim, quanto mais específica for a sua tag, mais fácil será para os outros usuários encontrarem a sua postagem. Se precisar alterar a publicação, este botão permite editar o texto mesmo depois de publicado. Você também pode indicar que gostou de uma postagem clicando em Gostei. Ou fazer um comentário sobre ela clicando em Quero interagir. Cada vez que algum usuário interage com você, uma notificação aparece neste ícone. Ao clicar em Minhas publicações, você encontra o que já compartilhou com os outros usuários. Para ficar por dentro de tudo o que acontece no site, no menu à direita, você verá as publicações recém postadas e as mais populares. As tags mais usadas aparecem no tópico em alta, mostrando quais são os temas recorrentes no momento. Agora que você já sabe como usar o espaço de interação social do site Students for Peace, lembre-se que o respeito às diferenças é fundamental para uma boa convivência, tanto na vida real quanto na internet. Se você se sentir ofendido ou encontrar alguma publicação desrespeitosa, clique no canto superior direito do post em questão para fazer uma denúncia. O usuário que for denunciado três vezes terá a conta bloqueada. Para desconectar, clique no botão sair. O site Students for Peace é um espaço virtual de troca, diálogo e aprendizagem. Aproveite!